Informação urgente agora pra você, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um córrego, atenção, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um córrego e o Guilherme Alves está lá no local, inclusive câmeras de segurança que mostram o suspeito de praticar esse crime retirando o carro da garagem. Olha aí, essa imagem mostra exatamente o suspeito desse crime retirando o carro da garagem, provavelmente já com o corpo dentro e o Guilherme vai trazer as últimas informações a respeito desse caso aqui. Guilherme, bom dia pra você. Bom dia pra você, Oloares, bom dia pra todo mundo acompanhando a gente aqui na tela da Record TV Goiás. Eu estou aqui no residencial Eliforte, na casa em que essa mulher foi morta. Inclusive aqui dentro, nesse momento, Oloares, quem trabalha é a Polícia Técnico-Científica fazendo todo o trabalho de acompanhamento nesse local de crime porque ela precisa reunir os indícios, as provas e a Polícia Militar, o Tenente Rony Eder da CPE, está aqui comigo junto com toda a equipe ele que trabalha aí nessa ocorrência desde bem cedo. Tenente, boa tarde pro senhor. Vocês estão acompanhando agora o trabalho da perícia, né? A ocorrência aconteceu com a prisão, inclusive, desse autor do crime, né? Bom dia. Exatamente. A prisão aconteceu com o autor e coautor do crime. A princípio, o autor matou a vítima no domingo na casa dele estava presente o coautor também, que é amigo dele, mora aqui na kitnet ao lado e na segunda-feira, quando ele foi trabalhar ele, na hora do almoço, pegou uma picape do serviço dele, sem ninguém saber, veio com a desculpa de tirar um lixo de casa. Então, ele colocou a mulher, enrolou ela num tapete, colocou ela dentro de um sofá, colocou na traseira dessa picape jogou algumas sacolas de lixo ali por cima e deslocou até onde foi feita a desova do corpo, a ocultação do cadáver. Tenente, é uma informação importante, a gente ouviu aí muitos depoimentos, as pessoas falando que, inclusive, esse era um relacionamento conturbado, né? Tinha muitos ciúmes. Exatamente. Os vizinhos aqui mesmo nos relataram que era frequente a briga dos dois. Começou no domingo mais cedo, por volta da hora do almoço, e o crime, de fato, se deu ali por volta das sete horas da noite, do domingo. Tenente, a gente percebe, eu vou girar aqui, Olores, para mostrar o seguinte, que aqui tem a casa e lá do outro lado, a gente segue naquela rodovia, lá na frente é o Neuviário, mas a gente entra aqui pela direita e logo na frente dá acesso ao córrego onde esse homem jogou o corpo dessa mulher. Não é muito longe daqui, né, Tenente? Não, dá cerca aí de 700 metros daqui, inclusive é perto também do serviço dele, perto de onde ele foi abordado. A arma usada no crime, né, a faca usada no crime, ela foi encontrada junto com o corpo da mulher, é isso? Exatamente. Ele mesmo relatou que enrolou numa sacola de lixo aí a faca, juntamente com o celular da vítima, e jogou no mesmo lugar que jogou o corpo. É, e um outro detalhe, Olores, é que esse casal não era de Goiás, né, Tenente? Eles são oriundos do Maranhão, eram casados lá já e vieram para Goiás já há um tempo, e é importante salientar também que ele tentou, para tirar toda a pista em cima dele, ele fez um registro, ele mesmo ontem, de desaparecimento dela. Ele mesmo fez esse registro. Tenente, a gente tem então, Olores, a prisão do Pedro Henrique, de 26 anos, né, que é o autor desse crime, matou a Júlia Maria, de 28, e tem também a prisão desse comparsa. Como é que a polícia fez para encontrá-lo, Tenente? O Pedro mesmo, na hora que a gente abordou, a princípio ele se negou, jogando inclusive a história do registro de desaparecimento que ele mesmo fez. Mas a gente já tinha toda a informação, os vizinhos nos relataram que achou estranho o desaparecimento dela, ela não está na residência de domingo para cá. Então a gente insistiu, perguntou para ele e ele afirmou, confessou que tinha matado ela, desolvado o corpo lá naquele local próximo ao serviço dela, numa região ribeirinha. E que teve a ajuda do Patrício nessa situação, que é amigo dele, trabalha próximo a ele, mora, é vizinho dentro das kitnets aqui, mora na kitnet vizinha, e que o ajudou a carregar o sofá e jogar o corpo no rio. A gente está com o Olores, que tem uma pergunta aqui para o senhor. Tenente, Luares. Ó, Guilherme, na câmera de segurança, dá para a gente ver, enquanto a picape está lá com o sofá, logo em seguida sai alguém de bicicleta. A pessoa que sai de bicicleta é o amigo que ajudou a desolvar o corpo ou é a pessoa que matou a mulher? O Luares fala das imagens, né, que ajudaram inclusive a polícia na ação desse crime. Tenente, sai a picape com o sofá lá, com o objeto, mas sai também uma pessoa de bicicleta. Quem é esse de bicicleta é o comparsa ou é o autor? Exatamente, o de bicicleta é o comparsa. O autor sai no veículo, nós temos imagens, tanto ele saindo daqui com o sofá, quanto chegando no local onde ele jogou o corpo na caminhonete e o sofá na carroceria. Essa participação do comparsa, a polícia já consegue decifrar onde ela começou, onde ela termina, desde o princípio, no crime ele estava junto ou não? Ele mesmo confirmou para a gente e confessou que ele estava presente na hora do crime. Falou que viu, inclusive, a primeira facada que ele desferiu, estavam os dois sentados no sofá. Quando ele se levantou, ela veio do quarto, já tinha cessado as discussões, estavam os dois sentados no sofá e ela veio do quarto. Ele levantou com essa faca, deu uma facada no pescoço dela. Nesse momento, segundo o comparsa, ele se evadiu para a sua casa. Ele foi embora, saiu do recinto e foi para a sua casa. E, segundo o próprio autor, ele desferiu ali cerca de três ou quatro golpes também na região do pescoço, que levou a ópita à vítima. Tá certo, Aloares. Mais alguma pergunta? A gente está aqui acompanhando toda a movimentação, os vizinhos muito assustados com toda essa história aqui num bairro tranquilo, sem muitas intercorrências ultimamente. É, o pessoal da Polícia Técnico-Científica no local, buscando em mais vestígios. Agora, só para ficar bem claro, Guilherme, o crime aconteceu aí mesmo, nessa kitnet, ou ela foi morta em outro local e o corpo levado para aí? Ô, Aloares, inclusive por isso que a perícia está aqui, né, Tenente? Porque ela foi morta nessa kitnet e o corpo foi retirado daqui para levar para o Rio, né? Exatamente. Ela foi morta na sala da kitnet. Essa aqui à esquerda, onde o cinegrafista está mostrando aí. E o tapete, ele enrolou ela no tapete, também na sala. Depois que ela colocou ela dentro do sofá, ele limpou a sala. E por isso, a perícia está fazendo todo o trabalho da Polícia Técnico-Científica para ver se acha algum vestígio de sangue ou qualquer outra situação que incrimine o autor. A suspeita é que ele tenha tentado tirar todos esses vestígios, né, Tenente? A casa estava bem limpa, mas a perícia tem todo um aparato técnico aí para desvendar esse tipo de crime, né, e achar os vestígios de sangue da vítima ali. Esse jovem que foi preso, o suspeito do crime, ele já tinha outros antecedentes criminais, ela já tinha denunciado ele à polícia, Tenente? A princípio, ela não tinha feito nenhuma denúncia. Embora as notícias de briga deles fossem recorrentes, ela fomentada uma denúncia, a princípio não. E ele já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Obrigado, Tenente, pela participação com a gente. O Luares, a gente segue acompanhando por aqui o trabalho da Polícia Técnico-Científica. Os peritos estão lá dentro da casa, acompanhando todo o local de crime, né, e aí recolhendo as provas, os vestígios. Como o Tenente disse, a casa estava bastante limpa, viu, Luares? Como o Tenente disse?